Momento para um outro jogo, centramos o olhar sobretudo em dois polos, Santiago Sul, que vê seu representante apurar-se para as meias finais e Brava, onde o Morabeza construiu uma fortaleza na cidade de Nova Sintra. Damos o apito inicial para mais um jogo. Palavras. O Boa Vista da Praia andou muito tempo longe do Campeonato Nacional, foram longos nove anos, tempo de sobra para os achadosados prepararem tudo ao pormenor, até chegar o momento de entrar em combate. Vieram com muita força e vão devorando tudo. Quatro jogos, quatro vitórias, dez bolos marcados, apenas um sofrido. O Boa Vista marca por menos dois gols em cada jogo. A presença nas meias finais está garantida, com duas partidas ainda para fazer na fase de golpes. Este desempenho dos achadrezados quebra um enguiço que vinha atormentando o Santiago Sul desde 2019. Nos últimos três campeonatos nacionais, todos os representantes da maior região desportiva do país não conseguiram ultrapassar a fase de grupos. A performance deste ano até já supera aquilo que o último Boa Vista campeão nacional fizera na fase de grupos. Em 2010, em cinco jornadas, os achadrezados ganharam dois jogos, empataram outros dois e perderam um. Seja qual for o desfecho que este campeonato vier a ter, certo é que o Boa Vista regressa com boa costa e já garantiu a Santiago Sul um lugar entre os quatro melhores do nacional, algo que no pós-pandemia é uma novidade. Da praia para Nova Sintra, na cidade mais fresquinha de Cabo Verde, o Morabeza resolveu nos últimos anos construir por lá uma fortaleza e ninguém consegue arrombar o muro que Ney Locó e seus súditos ergueram no estádio Aquiles da Oliveira com as cores do Morabeza. Depois da pandemia, nas três edições do campeonato nacional que se seguiram, nenhuma equipa visitante conseguiu ganhar aqui. É preciso recuarmos até 2018 para encontrarmos a última derrota do Morabeza em casa. Foi com o Belo Horizonte de São Nicolau, que goleou 4 a 0. De lá para cá, ninguém ganha, nem mesmo os dois mais recentes campeões nacionais. A Académica do Mindelo caiu na Brava em 2022, perdeu 2 a 1. A Palmeira já visitou o Aquiles da Oliveira duas vezes nos últimos dois anos e nunca ganhou dois empates. O Aquiles da Oliveira vai sendo o calcanhar da Aquiles do Morabeza. Outros olhares, Derby e Sanjuanenses empataram a 0 no estádio Adério do Sena. Dos 24 jogos já disputados neste Nacional, é apenas o segundo que termina sem golos. Eva Ramos, um dos treinadores gentlemen desta competição, não gostou de ver a equipa de Grunga com o autocarro lá atrás. Na semana passada, na vitória do Derby, 1 a 0 em Porto Novo. O mesmo Pepa tinha ficado rendido ao esquema defensivo montado por Grunga. O jogo das palavras, às vezes, é traiçoeiro. Com o empate dos sanjuanenses, deixa de haver equipas no Nacional sem pontos. Em matéria de pontos, só Boa Vista e Académico do Sal conseguiram ao fim de quatro jogos chegar aos dois dígitos. Sanjuanenses, Juventude e Varandinha formam o trio que ainda não conseguiu vencer. Tem ainda dois jogos cada para fazê-lo, porque sair do Nacional sem vencer é um fardo que pesa muito.